Olha só, a Estrada de São Paulo está recebendo o primeiro Fórum Biodiesel, Bioquerosene, Tecnologia e Inovação. O evento faz parte da Fenagra, a Feira Nacional do Agronegócio, e até amanhã os produtores, técnicos, pesquisadores e parlamentares vão debater os avanços tecnológicos e as inovações na cadeia produtiva do biodiesel e da bioquerosene. O repórter Pedro Costa acompanha o evento. Veja só. O dia foi movimentado hoje aqui no Fórum, o primeiro realizado na capital paulista, que traz aí as diretrizes para o bioquerosene, sobre o biodiesel também, inovação, tecnologia. E tudo isso é realizado num dia muito especial, que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E lógico, vamos falar sobre economia verde, falar sobre produção e combustível verde. Ao meu lado está o deputado federal e presidente da Frente Parlamentar da Economia Verde, Arnaldo Jardim, que traz também um parâmetro sobre isso. Deputado, obrigado por falar aqui com a gente do Agromais. O que traz de diferencial, hoje o biodiesel, o bioquerosene, mas não mais o biodiesel que está dentro da agenda do Brasil, da produção brasileira, nessa questão ambiental de fato, é um combustível que vem para o futuro, um presente para o futuro. Nós estamos fazendo esse bate-papo em São Paulo. São Paulo é considerada a 18ª maior aglomeração populacional do planeta, a grande São Paulo. Se você pegar 100 cidades mais poluídas do mundo, São Paulo não aparece. Por que isso acontece? Não é por uma questão do clima, é por uma questão do padrão de transportes que há. E o que tem de diferente? Tem muito metrô? Não, precisava de ter muito mais metrô. Ainda a base de locomoção é através de ônibus, diesel e através de veículos, gasolina. Só que São Paulo tem uma diferença. Na gasolina, no mínimo 27% é etanol. E tem gente que usa só etanol. Eu uso só etanol no meu veículo. Tem gente que usa o biodiesel. Hoje, a obrigatoriedade é de 14% de mistura do biodiesel, nos caminhões e nos ônibus. O que isso fez? A diferença do clima em São Paulo. Mas eu quero falar de uma outra coisa. Eu quero falar dos milhares de empregos que são gerados pelo biodiesel. Dos milhares de empregos a mais que serão gerados, porque no PL combustível do futuro, nós vamos aumentar a mistura. Eu estou falando do etanol que se produz, que já é uma referência do mundo. Era só da cana, agora também é do milho, é de outras origens, é do tritricale, vai ser assim, lá no Rio Grande do Sul. E nós vamos crescer ainda mais. Eu estou falando do metano, que a pecuária emite, que qualquer tipo de criação também produz gás metano. E os aterros nas grandes cidades estão muito mais. Isso vai virar biometano. Também tratado no combustível do futuro. O Brasil não só terá condições do seu agro de produzir alimento, alimentar a nossa população, boa parte do mundo orgulho que temos disso, produzir fibras e proteínas, mas o agro produz também energia a partir dos mil combustíveis e esse seminário reforça muito isso. Agora, nós temos uma ambiciosa meta para conseguir sanar esses 49% ocioso que o setor ainda precisa entrar. Nós temos aí 14%. Nesse sentido, quais políticas públicas podem ser adotadas, o senhor que está ativamente dentro do Congresso, para conseguir aumentar essa produção? Duas medidas muito importantes à sua pergunta. Primeiro, preservação do ponto de vista tributário. Nós já provamos uma regra. Isso tem a ver com proteger também o bolso do consumidor. Isso tem a ver com dar um alento ao produtor. Então, o combustível fóssil tem uma taxação superior tributária do que tem o combustível renovável. O combustível renovável é menos taxado. Então, isso é uma política pública de incentivo. Segundo, aumento gradativo da mistura. E para que esse aumento possa ser feito com investimentos, oportunidades, ocupando o parque ocioso e daqui a pouco demandando novos investimentos, nós também tivemos um cuidado muito grande. Porque como é um combustível bio, ele é mais suscetível aos efeitos da natureza. Então, nós no projeto fomos muito duros para ter critério de rastreabilidade e controle de qualidade. O biodiesel produzido é um biodiesel de qualidade. Portanto, é bom para o meio ambiente, gera emprego e renda, significa mais investimentos, todos ganham com isso. Agora, ainda nas questões políticas, nós estamos aí na discussão da reforma tributária, né? Já aprovada, mas a gente segue discutindo ainda algumas pontos do texto. Nesse sentido, o que essa reforma pode contribuir ou ajudar, incentivar esse tipo de produção no caso do biodiesel? Manter o dispositivo que temos, aprovado há um ano e meio, dessa diferenciação entre combustível fóssil e combustível renovável. Segunda questão, simplificação tributária. E isso é muito importante para evitar sonegação. Nós vamos também, não só garantir controle de qualidade e rastreabilidade, mas nós vamos ser muito rigorosos com relação à evasão fiscal. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui. É sempre um prazer falar com o senhor. Uma alegria, um abraço a todos que acreditam no agro, sustentável e que agora é o agroenergia também que o Brasil produz. Certo, obrigado mais uma vez. Lembrando que o fórum segue amanhã e a gente vai trazendo para vocês informações ao longo da programação aqui no canal Agro Mais. De São Paulo, Pedro Costa.